Como é que surgiu essa ideia, essa vontade de fazer os caminhos de Caravaggio? Teve o apoio da família, dos amigos, foi numa rodada de conversa, que surgiu essa ideia? Não, foi uma ideia de vontade mesmo, ouvindo falar dos caminhos, eu disse, vou fazer um dia e pronto, botei a meta e acabou, não teve muito o que debater, se dava, se não dava, vamos botar a cara e enfrentar, como tudo que eu faço. A deficiência visual não teve problema? Não, isso nunca foi problema. Nunca foi impensível? Não, nunca foi impensível da coisa. Eu diria sim que foi um momento de superação de fé e também de fisicamente, que nós não estávamos preparados fisicamente para todo esse trajeto. Então foi um momento de bastante superação. Eu moro no litoral, já vim várias vezes de bicicleta e eu estava afim de vir a pé. Quando eu cheguei aqui, comentei com o irmão do Leandro e ele comentou que o Leandro queria fazer essa caminhada. Então, feito, fechou todas, é a mesma quilometragem, 200 quilômetros, então vou fazer com o Leandro. No início, nossa, nós tínhamos o sonho de fazer em três dias, fazer dois malucos. Aí, o Itacir, graças a Deus, apareceu. No final, a gente estava dizendo já em fazer em nove. Pelo fim de cinco dias fizemos, então tudo de boa. Como estão? Parabéns! Como é que foi? Tudo bem? Ótimo! Já estou ouvindo de volta. Nem vou parar, mas vou de volta. Sério? Como faz? Não pode mentir aqui. Tudo bem? Parabéns! Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Olha o sino! E foi! Vai soltar! Vai já! Foi!